Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 16º dia. Nos últimos dois dias nós estudamos um pouco, refletimos sobre a história da igreja. Sobre a igreja ser santa com filhos pecadores. Hoje o conteúdo vai ser um pouco mais leve, vai ser um conteúdo um pouco mais tranquilo. Um conteúdo onde nós vamos beber de algo que é muito importante para a minha vida. Gostaria de partilhar com vocês. Agora nós vamos, daqui a pouco nós vamos ouvir uma frase de alguém que era muito amigo. De alguém que é inseparável de Bento XVI, o Papa João Paulo II. Nós vamos ouvir a frase, o pensamento de João Paulo II, que diz sobre vocação. O padre já pode adiantar, daqui a pouco nós vamos ver novamente. Vocação é a resposta de Deus a uma família que reza. E depois dessa oração eu gostaria de partilhar com vocês. Parece até algo diferente. Gostaria de partilhar um áudio que eu recebi da minha mãe. Minha mãe esses dias estava cozinhando. Ela pegou, mandou um áudio para mim. E eu achei muito interessante esse áudio. Com a permissão dela, o padre vai publicar e depois vocês vão ouvir. Esse áudio, presta atenção. Não é para dizer que ela é santa, ou é boa, ou é melhor do que as outras mães. Não é nada disso, nada disso. Não é nada disso. Nós não vamos entrar nesse julgamento de valores. Mas é para vocês verem. Algumas pessoas dizem, padre Daniel, como que é a sua família? O amor à igreja, os valores que o padre tem, de onde que vem? Então veja, veja a cabeça da minha mãe. Um dia eu posso mostrar do meu pai, ele fala menos. Também gosto de falar sobre ele, é um homem santo. Então veja a cabeça da minha mãe. Para quê? Para você que é mãe, se você acha que a vocação do padre é uma vocação acertada, olha a cabeça da minha mãe, isso daqui vai ser um consolo para você que é mãe. Para mostrar assim, pode demorar, mas dá certo. Se você for uma boa mãe, católica, de valores, ensinando o que é certo, uma hora essa semente cresce, uma hora esses frutos vão vir. Essa mensagem que você vai ouvir daqui a pouco, mensagem muito espontânea da minha mãe, é para você conhecer de onde que o padre veio e para você que é pai e mãe, para você entender e guardar no seu coração. Dá certo, dá certo. Pode ser que demore, mas se você externaliza a fé, educa com fé, tem piedade, seus filhos de uma forma natural, eles vão absorvendo e vão guardando aquilo na vida deles. Agora, a frase de João Paulo II, porque João Paulo II e Bento XVI são muito próximos. Vocação é uma resposta de Deus a uma família que reza. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oi, filho. Eu falei um tanto de coisa que agora fui ver e não entrou nada para você. Eu vou tentar resumir o que eu falei para me falar de novo, tá bom? Ei, filho, eu estava ali agora fazendo uma salada e a Daniela e o Matheus vão vir para almoçar, né? Sempre de sábado eles vêm, o pai está ali fazendo uma carne. E eu estava cortando um tomate, me veio tudo aquele dia que nós estávamos lá enunciando, né? Que a gente estava ali diante da Eucaristia, que se tornou carne, né? O corpo de Cristo. Então, aí eu estava pensando e eu me sentia assim, sabe? Diante de crianças, de adolescentes, falando sobre a Eucaristia, sabe? Eu imaginava ali cortando o tomate e dizendo para eles, né? Que aquela carne que está lá é como se fosse uma rodela daquele tomate, que é uma... Não vou falar, não sei se é rodela, não sei. É uma parte do coração cortada, como se o coração tivesse sido cortado, como eu estava ali cortando aquele tomate, entendeu? Então, eu sinto assim que muitos jovens não amam a Eucaristia porque ninguém fala para eles. As pessoas, às vezes, passam crisma, passam catequés, mas sem falar. Então, eles não entendem, né? Muito bem. Então, eu acho que é isso, né? E por isso que é a consequência de não ter tantas vocações pelo falta de amor à Eucaristia. Então, é o que eu estava dizendo, sabe? Eu me senti assim, quando nós estivemos lá em Anciano, eu senti aquele momento tão, tão, tão importante na minha vida, tão especial, que eu quis fazer novamente com você, como a gente fez quando a gente te levou lá no seminário, lá em Tabateca. A gente foi na capela e te entregou para Jesus, né? Ali diante de Jesus Eucarístico, a gente entregou. E eu senti que aquele momento era um momento de eu renovar essa entrega com você. Até tem a foto, né? De nós três ajoelhados. Então, é tanta, tanta importância que foi aquele momento, né? E, às vezes, o jovem hoje não tem esse amor à Eucaristia, né? Então, é por isso, né, que eles, às vezes, os protestantes dizem, né, que se a gente acreditasse mesmo que Jesus está na Eucaristia, a gente ia querer estar com Ele muito, muito, ir muito no Santíssimo e receber muito a Eucaristia para estar com Jesus, né? Então, é isso. E no meu comentário lá de hoje, eu pus exatamente isso, sabe, filho? É como eu já disse, né, que quando a gente recebe a Eucaristia, eu imagino assim, que é como a gente estivesse no céu, o céu estivesse na terra, é um só, sabe? Porque a gente se abraça, a gente pode, a gente tem que sentir ali abraçando a Jesus, a Nossa Senhora, a Deus, a todos os anjos e santos, a todos nossos queridos que estão no céu, sabe? Então, é um momento de céu para a gente, a gente concentrar no que está acontecendo naquele momento, fechar os olhos e sentir, sentir céu naquele momento, porque é um momento de céu para nós, muito emocionante, né? Então, foi mais ou menos isso que eu escrevi lá, aí depois você dá uma olhadinha, depois você me fala, tá bom? Aí depois a gente continua conversando, agora eu vou lá na cozinha que eu vou terminar o almoço, daqui a pouco a Daniela vem com o Matheus. Então, é isso que eu queria te falar. Você sabe, quando eu sinto assim no meu coração alguma coisa, eu quero falar, eu quero deixar gravado, porque assim, a gente não tem aquela memória, igual vocês mais jovens, às vezes a gente pensa uma coisa, depois a gente já esquece, se a gente não consegue assim, falar, sabe? O que a gente sentiu naquele momento, mas é um momento único, né? Então, foi por isso que eu te falei agora, tá? Um abraço, ficar com Deus, que Deus te abençoe, a sua bênção. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Tu que recordaste ao povo, Deus é amor, Vens anunciar de novo, Deus é amor, com a mãe aparecida nos confirmas, Deus é amor. Tu proclamas para América Latina, Deus é amor. Bem-vindo, 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 nosso povo te acolhe com amor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Na diversidade unidos, Deus é amor, Deus é amor. Proclamamos decididos, Deus é amor. Nós queremos ser discípulos de Cristo, Deus é amor. Missionários para todos terem vida, Deus é amor. Bem-vindo, Bento bendito que vem em nome do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Entre sombras e esperanças, Deus é amor. Caminhamos na confiança, Deus é amor. Novos rumos, novos tempos esperanças, Deus é amor. Nesta quinta conferência, celebranças, Deus é amor. Vento bendito que vem em nome do Senhor. Bem-vindo, 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 nosso povo te acolhe com amor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto